Bom dia! Nós já acordamos, já acordamos alegres, com o coração grato ao Senhor por mais uma semana que se inicia. A graça do Senhor é sobre a nossa vida. O favor do Deus de Israel está sobre nós. Por isso cantamos e nos alegramos do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor faz os nossos pés como os pés da coça, para corrermos, para andarmos. E as nossas asas como asas de águia, onde nós voaremos por cima da tempestade. E o dia mau não nos causará nenhum dano. Se você crer comigo nessa manhã, levanta a tua mão e começa a declarar. Eu sou como uma coça. E assim como a coça anseia pela água, a minha alma anseia pela tua presença, Deus. Diga, eu te amo de todo o meu coração. Eu sirvo ao Senhor e eu me agrado da tua justiça. Oh, racandarabaxoracandarabacai. Deus, essa manhã nós acordamos e eu quero, Senhor, apresentar a ti os quatro pedidos que estão escritos no papel em Mateus 7. Eu peço ao Senhor, te apresse em atender. Faça algo novo. Eu profetizo essas pessoas testemunhando. Entra, Deus, com providência. Quebra o arco, despedaça a lança. Que os nossos adversários estejam embaixo dos nossos pés. Ah, Senhor, que todo espírito de acusação caia por terra. Que o olho maligno, o dedo maligno seja quebrado, seja cegado. E que a tua mão se estenda sobre nós. Venha sobre a nossa vida o teu favor. Venha sobre a nossa vida a tua misericórdia. O teu perdão. A tua proteção, Pai, em nome de Jesus. Que cada pessoa que é inscrita nesse canal, possa receber o teu abraço, a tua presença essa manhã. E que a tua providência alcance cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é segunda-feira. 21 de agosto de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você, nesse sol quente, a palavra do dia. Hoje é o nosso terceiro dia de ato profético. E esses vídeos aqui eu precisei gravar porque estou em viagem com a minha família. Mas fiz exatamente o que o Espírito Santo me mandou. E você vai escrever os quatro pedidos, colocar na Bíblia, em Mateus capítulo 7. E daqui sete dias eu vou orar com você. Então se prepara pra ser sacudido, pra ser impactado. Porque vem algo novo de Deus pra sua vida. Romanos capítulo 2, hoje. Verso de número 1 diz assim, ó. Deus julga as pessoas. Lembrando que nós estamos na campanha, recebendo os tesouros dos céus. Diz assim, meu amigo, não importa quem você seja. Você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas, que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a irem o julgamento justo de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Olha só, que palavra! Nós temos o hábito de julgar as pessoas. Quem nunca julgou alguém? Olhei para uma pessoa mal vestida e disse, Poxa, que roupa feia! Cabelo penteado? Eita, não penteia nem o cabelo. Olhei para o chinelo de alguém e filma o meu pé aqui, ó. Eu estou de chinelo. E eu disse, eita, não tem nenhum sapato para calçar? Às vezes, eu julgo alguém de forma errônea. Eu julgo alguém pensando ser melhor que ela. E a Bíblia diz que nós não podemos tirar o cisco do olho do nosso irmão quando tem uma trave no nosso olho, querido. A gente se apressa em acusar. Sabe? Você viu? Pastor fulano de tal prega, mas fez aquilo. Você conhece o fulano tal? Você viu o que ele faz? Eu não concordo. Eu não gosto dele. Você viu o que fulano fez? Isso é porque diz que é crente, né? Misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa. Você, que se considera tão santo, por que não pede Jesus para levar você para o céu logo? Para tirar você da terra, porque a terra está cheia de pecado. Se você vive de acusar os outros, de criticar os outros, de falar mal dos outros, de caluniar, querido, você se ficar por aqui vai se contaminar. Hoje Jesus manda te dizer, para de julgar as pessoas. Se você não concorda, não entende, fecha a tua matraca, fecha a tua boca. Não se julga aquilo que não se conhece. Às vezes a pessoa fez algo porque tinha um motivo. Às vezes a pessoa se comportou de tal maneira porque ela tinha um motivo. Quem é você para julgar o teu irmão? Quem é você para que te criticar o teu irmão? A gente leu aqui, ó. Não importa quem você seja. Pode ser a bispa, o cantor, o pregador, o empresário, seja lá quem for. Até o presidente da república. Se julgou, a Bíblia diz, Deus vai julgar você. Da mesma maneira que você julga as pessoas. Você está entendendo? Olha para mim. Deus vai julgar você. E a mim. Da mesma forma que nós julgamos as pessoas. Por que falar mal dos ministérios? Por que falar mal de pastores? Nós estamos em uma campanha de sete dias para você alcançar o teu milagre. Mas se você não refreia essa boca, você não vai ser abençoado. Se você não para com esse dedo aqui que parece mais um revólver. Atira para todo lado. Você não vai ser abençoado. Você já parou para pensar que a luta que você está vivendo pode ser fruto da tua língua. Língua grande. Fala demais. Critica. Inventa. Mente. Depois fala, Deus abençoa todo mundo, mas eu não sou abençoado. Claro, querido. A Bíblia diz que Deus detesta com Deus. E olha, se você não entendeu, eu vou repetir para você. Você não tem desculpa. Seja você quem for, quando você julga as outras pessoas. Pois quando você julga alguém, mas faz igual a ela ou pior do que ela faz, você é pior do que ela. Você quer que a pessoa se corrija. Você quer que a pessoa seja certa, mas você é errado. E se você é porco, se deita na lama, você não pode dizer para outro porco sair da lama. Você já viu um cego guiar outro cego? Eles vão cair os dois juntos e se machucar. Mas Deus hoje manda essa palavra para você e para mim, porque Ele nos ama. Ele está dizendo, filho, para de falar mal dos ministérios. Para de falar mal do teu irmão. Para de falar mal do chamado, da palavra ministrada pelos meus servos, porque ai daquele que toca no meu ungido. Quando você critica alguém que Deus levantou para pregar a palavra, você está criticando a palavra de Deus. O reino de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus tem poder. Independente de quem está pregando, se eu escuto e absorvo o que é bom, eu vou ser abençoado. Mas não faça como eu estou. Fala demais. Reclama demais. E no final, sofre demais. Deus chama a mim e a você hoje para nós sermos abençoados. São sete dias de gravação, sete dias de palavras, sete dias de ato profético, mas sete dias também de libertação. Se você não liberta o seu caráter, sua maneira de ser, seu jeito de agir, as bênçãos de Deus jamais chegarão até você. Você rouba a Deus. Você não oferta, você não dizima, você não vota, você não vai na igreja, você não respeita seu pastor, sua liderança. Mas você quer ser o cara. Você é sim o cara que vai parar lá no inferno se você não se converter. Mas a palavra hoje não é para te apontar ou para te criticar. É para te dizer, chega, mude de vida. Jesus está te chamando porque ele te conhece. Para te dizer, filho, se você não viu, não fala. Se você não entende, para de criticar. E a palavra ainda diz assim, ó. Nós sabemos que Deus é justo. Quando ele condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas, que condena nos outros. Será que você pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza a grande vontade, a tolerância e a paciência de Deus? Deus quer que cada um mude de vida. Hoje o nosso ato profético é. Muda de vida. Age diferente. Caráter não se compra. Caráter se conquista. Eu posso ter caráter. Caráter de Cristo quando eu conheço ele de verdade. Qual o seu caráter? O seu caráter é aquele que negligencia o que Deus fala para você? Foi aquele que tem prazer em obedecer. Todo filho que é obediente, o pai também tem prazer em abençoar. Tenho certeza que você quer viver o melhor dessa terra. Viver todas as promessas de Deus para você. Então se aline. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele criticaria alguém? Se Jesus estivesse no seu lugar, ele falaria mal de alguém? Se Jesus estivesse no seu lugar, ele caluniaria alguém? Tenha certeza que não. Então que hoje você possa lembrar dessa palavra e entender. Poxa vida. Eu não tenho o direito de julgar as pessoas. Eu não tenho o direito de acusar as pessoas. Porque cada um... Ó, vou ler com você de novo aqui. No versículo 6. Pois Deus recompensará a cada um de acordo com o que fez. Eu vou prestar contas de tudo o que eu faço. Não adianta eu me esconder. Você prestará contas de tudo o que você faz. Cada um vai prestar contas com Deus. Porque por mais que a gente tente esconder dos homens de Deus, não se esconde nada. Então, deixa que Deus preste contas com os teus irmãos. Com o teu próximo. Cuida da sua vida. E se prepara para viver o que Deus tem para você. Se você recebe essa palavra, escreve aqui embaixo, amém, bispa. Eu preciso dessa palavra. Às vezes eu falo demais. Converta a sua boca. Para você não viver as consequências das palavras que saem dela. Se você me acompanha desde o primeiro dia aqui da campanha. E já escreveu os quatro pedidos no papel. Guarda em Mateus capítulo 7. Se você não acompanhou, não perde os sete dias, por favor. Escreve quatro coisas que você quer que Deus faça por você ainda esse ano. Escreve no papel. Guarda em Mateus capítulo 7. Bate a foto. Ou escreve direto para o e-mail também, repetindo. E manda juntamente com o comprovante do seu voto. Atendimento.bispa.virginiarroda.com Arroba.gmail.com Você pode fazer o seu voto pelo Pix. Vou dar o Pix que é mais curto. Quarenta, três, cinco, oito, meia, oito, sete, mil. Ao contrário, cinquenta e seis ministérios a palavra do dia. Bispo. O que vai acontecer nesse período? Eu vou fazer clamores pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. E o Senhor falou para mim no primeiro dia. Que você precisa mandar essa palavra para pelo menos vinte pessoas. E de acordo com o que você mandar e a tua fé e o teu voto. Deus vai te surpreender em uma quantidade par de dias. Olha para mim. Você pode viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Para isso, olha só. Eu renuncio. Eu obedeço. Eu creio. E eu vivo. Porque tudo é para Ele. Recebe isso. Guarda no seu coração. E canta comigo agora. A resposta é que eu vivo de milagre. Canta pelo YouTube. Por onde você quiser. Spotify, Deezer, sei lá. Qualquer plataforma digital. Canta mais três vezes. Que a sua família seja abençoada. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Dar o seu like. Ativar o sininho. E deixar o teu comentário aqui embaixo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o rosto dEle sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como o meu dia fazer.